E agora eu tenho uma surpresa pra vocês, estou recebendo aqui o pessoal do Instituto Visão Solidária. Bom dia, Aline. Bom dia, Israel. Grande Magno, seja bem-vinda novamente. Magno, tudo bem com você? Aline, seja bem-vinda. Olha só, na última participação da Aline, eu tive o prazer de pegar, de tocar, de conhecer o produto, as armações do Instituto. Magno, nós já conversamos, mas eu faço questão de ressaltar. Eu fiquei impressionado com a qualidade que o Instituto Visão Solidária entrega com os seus óculos. Eu gostaria que você falasse pra nós, Magno, sobre justamente isso aqui, qualidade e bom preço. É isso mesmo, Israel. Deixa eu te falar. Não é só preço, né? O que normalmente a gente fala bastante sobre preço, mas é qualidade. Hoje a gente está trazendo pra Três Lagoas armação com qualidade. Tecnologia e preço. Magno, eu posso fazer isso? Pode, fica à vontade. Porque a Aline trouxe outra vez, Israel que recebeu ela aqui. Quando ela fez isso aqui, eu falei, ai meu Deus. Gente, olha isso. Claro do céu. Tá vendo? Deixa eu te falar dessa tecnologia aqui agora. Isso aí é fantástico. Virou seu óculos de sol também. Isso é fantástico. Não, espera. Primeiro vamos colocar aqui. Como é que tira? Olha, gente, vou colocar esse. Vamos ver. Ó. E aí, Israel? Aí sim, Mari. Olha isso, gente. Combinou com a roupa, com a maquiagem. Esse óculos foi feito pra ela. Acho que eu vou usar óculos. E olha, esse modelo é legal justamente por isso. Porque quem usa óculos de grau, eu adoro o óculos solar. Mas por conta da dificuldade da visão, você acaba não usando mais o óculos de sol. Porque como é que você vai colocar grau no óculos de sol? Agora olha essa mágica. Me ajuda, hein? Só encaixar. Encaixa embaixo. Isso, perfeito. Pronto, pode tirar a mão. Ai, meu Deus. Virou um óculos de sol. Com o grão. Dois em um. Meus amigos. Tá vendo? Isso é qualidade. Isso é tecnologia. Dia 6. Nossa, gente. Dia 6 de fevereiro. Aline, fala pra gente. Dia 6. O que acontece dia 6? Vai ter a grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Ó. A partir das 9 horas da manhã. Rua João Carrato, 208. Centro de Três Lagoas. Muito bem. Já fizemos o nosso papel de anunciar qualidade, preço e também o dia da inauguração. Agora que vem o melhor de tudo. Isso. Porque você aí de casa, eu costumo dizer o seguinte, a gente tá aqui pra oferecer o que é de melhor pra você. Qual que é o valor dessa armação? R$ 49,99 na compra da sua lente. Olha aí. Óculos completo. A armação sai por R$ 49,99. Você já vai tá lá, já vai, você não vai fazer, ah, vou fazer a lente em outro lugar. Não, né? É. Pelo amor de Deus. Já vai estar lá, já faz. Já tá lá, faz tudo. O amor de Deus. Isso aqui é de qualidade. Mas nós, eu, a Mari Verdam, o Magno, a Lívia, você, vamos fazer o seguinte, hoje é sexta-feira, dois, vamos dar um presente pra esse povo, valendo uma armação, exatamente. Olha. Você vai ganhar armação, vai fazer a lente lá com eles. mande pra eles nesse WhatsApp que tá na sua tela aí. Fala aí, Mari. Tá aqui, ó. Não decorou, né, Mari? Ó, 67993195450. Você que tá chegando agora no TVC agora, já manda assim, ó, hashtag eu quero TVC agora. Você vai aí concorrer. Ó, vou nem falar porque eu quero mostrar. Eu adorei essa paleta de cor. Pelo amor de Deus. Não, eu não vou quebrar. Perfeito. É fácil. Eu não vou quebrar. São cores modernas. Olha essas cores, gente. Aqui tem um azul. Aqui na lateral, vermelho. E aqui um, é laranja? Com oncinha, né? Com a oncinha. Não sei nada, mas oncinha. Gente, eu adorei isso aqui. É fashion? Super. E não, já combinou com o meu look de hoje, ó. Já combina com o seu sexton. Tá vendo? Sexton. Muito bem. Visão Solidária. Vamos sortear, então, uma armação pra você no final do programa. Você que vai fazer o óculos lá com o pessoal dia 6 de fevereiro, a partir das 9 da manhã, certo? Exatamente. Muito bem, mas eu tô vendo caixas. Hum, o que que tem aqui? O que será? Não sei, Mari, verdade. A Mari sabe, ou não sabe? Eu sei? Não sei. Não, eu não sei, não. Vamos ver. Eu tô aqui encantada ainda com óculos, ó. Esse é um convite que a gente quer trazer pra vocês, pra estar presente no dia da nossa inauguração. Olha que chique, pera aí. Isso. Ai, meu Deus. Vai quebrar, Mari Verdão, pelo amor de Deus. Mas tem garantia, pode que... Tem garantia. Pode ficar à vontade. Pode deixar, né? Quem ainda vai falar da garantia. Gente, olha que chique. Eu tô provocando a Aline falar. Hoje eu tô tímida. Hoje eu tô quietinha. Isso aqui é pra Aline falar. Fala, amiga. Olha, você tá vendo que chique. Convite. Convite? Eu vou abrir aqui a minha caixa. Olha. É seu? É meu. Seu? Ô, Deus, obrigado. Mostra pra gente, Isael. Se eu te contar que eu sou fascinado por canecas... Acertamos em cheio. Eu tenho uma coleção de canecas, mais uma pra minha coleção. Se você pode ler, você chegou muito perto do meu café. Tira o olho. Tira o olho da minha caneca. Olha aqui. Nossa, adorei. Porque todo mundo merece dar uma adocicada na vida. E também, vamos ver aqui, esse Magna e Aline, hein? Olha! Aí o seu presente. É claro que eu vou fazer a minha lente lá com vocês. Porque aqui eu não tô conseguindo... Ah, agora eu tenho que colocar a lente. Mas eu tenho uma armação lá do Instituto... Olha pra mim. Visão Solidária. Olha isso, gente. Ficou jovem, hein? Ficou jovem, hein? Justamente por isso, ó. Essa armação deixa você muito mais jovem. Agora, Aline, tá me contando aqui. Israel, na hora que você chegar na loja... Nós estamos deixando impecável. Tudo bonitinho. Tá tudo preparado pra receber o povo de Três Lagos. Você não... Olha, você vai se perder em todas as armações que nós temos lá pra oferecer pra você. Gente, realmente é igual o Tomé, né? Tem que ver pra crer mesmo. Tem que ver pra crer. Porque é muito boa a qualidade que o Instituto Visão Solidária está trazendo pra Três Lagos. Magna, parabéns, viu? Não, e na mesma paleta de cores aqui do nosso estúdio, ó. Azul também aqui por dentro. Esse aqui é só masculino? Não, ele é unissex. Ah, é? Ó. Ela já quer pegar o seu presente. Eu sabia. Vê o presente dela também. Vamos ver o Mar. Eu sabia que a Maria Verdana já... Ela não aguenta. Ela não aguenta. Ela não se... Ela tá com o presente dela. Tô... Por que você não abriu o seu presente? Não, calma. Primeiro eu quero ver o seu. Não, ela tem que pegar o meu. Ela quer o meu. Ô, meu Deus do céu. Maravilha. Gente, eu também ganhei. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado de coração. Vamos abrir. Tchan, 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 tchan. Tchan. Tem barulho de tchan, 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 tchan. Ó, olha que rufem os tambores. Ah. É. Ó. Também ganhei uma caneca Israel Spindola. Bom, bom. Ai, gente, muito obrigada. Você vai tirar o olho do meu café, né? Vou tirar, pode deixar. Ai. Vai tirar o olho do meu café. E agora, aquela curiosidade que não quer calar, né, gente? Meu Deus do céu. Me ajuda, Magno? Vamos lá. São muitos presentes. Lembrando que dia 6, gente, dia 6 de fevereiro, tem a grande inauguração lá do Instituto Visão Solidária. E você é convidado, viu? Porque eu estarei lá. Olha isso aqui. Vamos ver. Ai, meu Deus. Tchan, 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 tchan. Ah! Gente, olha. Israel Spindola. Eu vou trabalhar de óculos de sol hoje. Ah! Sextou. Olha. E não, e? Ó essa paleta. Perfeita. Ficou perfeita. Gente, muito obrigada. Já sai do estúdio. Vai um pouquinho na frente aqui, Magno. Posso? Aqui? Isso, modelo. Posso falar? Pode. Como é bom ver o rico viver, né? Gente, a vida do rico é diferente. A vida do rico, ela é diferente. Olha lá, ó. Gente, não. Eu com esse óculos aqui, tenho cara de milionária. Olha isso. Cara, você tem cara. Tem cheiro. Cheiro. Gente, dia 6 de fevereiro, vocês é os nossos convidados pra ir lá conhecer o pessoal do Instituto Visão Solidária, conhecer produtos de qualidade, pra ver essas armações. Olha, é qualidade, já faz o seu óculos e para de ficar enxergando turvo e para de ficar reclamando da visão. Vai no Instituto Visão Solidária. Israel. Magno. Agora é impressionante a quantidade de lojas que vocês estão vindo. Exatamente. Na terça-feira que a Aline estava aqui, já inauguramos mais uma em Rio Verde lá em Goiás. Semana que vem, daqui 4 dias, é aqui em Três Lagos e Erexim e já temos mais 12 lojas em momento de construção pelo Brasil. Gente, olha isso. Eu tava até falando aqui com ele nos bastidores porque eu pisquei e ele tava viajando, né? Que eu olhei nas redes sociais. Aí, cheguei aqui no estúdio e ele já estava aqui. Eu falei, gente, olha isso. Muitas lojas chegando em todo o Brasil. Então, o Instituto Visão Solidária, gente. Ah, Israel, deixa eu apresentar o programa assim hoje. Tá, tá. Ô, RH. Ó, gente, você manda já, né? Eu já perdi o controle. Olha, RH, eu já perdi o controle. Gente, muito obrigado. Terça-feira, ó, terça-feira, às 9 da manhã. Anota aí, anota pra não perder, tá? Vou colocar aqui porque, ó, vai lá que talvez tem mais modelos desses. Esse é o Highline, né? Isso. Highline. Vou colocar aqui porque você pode ir lá também. Quero o modelo da Mari. Só chegar lá e falar. Fala o modelo da Mari e estará lá. Eu, olha só. Israel. Em breve, lá no Instituto, vocês vão encontrar o modelo da Mari. Modelo do óculos da Mari. Não, mas tem o modelo do Israel também, Israel. Já pensou o pessoal chegar lá e quer... Personalizado. Naquela paleta. Mari Verda. Gente, obrigado. Obrigada. Obrigada. Tadias Magno. Tchau, obrigadão. Certo, pode ficar aqui conosco aqui. Gente, Instituto Visão Solidária. Lembrando que no final do programa nós temos um sorteio de uma armação pra você fazer o óculos com ele lá, tá bom? Manda aí. Hashtag eu quero. TVC agora. Vamos bombardear aí o WhatsApp deles.